Mas moço, eu fiquei sabendo que você ainda não segue 20 divulgações no Instagram Você também é amazona, fã de pega de boi no mato Vai lá e não segue 20 divulgações, simples demais, só tem aí o original Vai lá pra ficar sabendo das novidades E tem um mó de troço pra vir aí Vou votar assim, com a Zé Fernandes, Bia da Melancia, Bruno Zé Paulo Maqueiro Parrão, contra o Luizinho do Sumé da Paraíba Tem a coisa, sim, mas tem a coisa Fender o nosso canal rota, o canal sério mesmo, a matriz, o grande O show de bola Fender o céu, logo logo nós estamos nativos de volta aí E segue a gente, segue a gente, olha o link aqui embaixo, olha o link aqui embaixo Na descrição vocês veem, cuide